É mais uma pra tomar uma com o Fabinho Testado Garrafa que esvazia a madrugada vai virando o dia E eu nessa agonia só pensando em alguém que já nem pensa em mim E toda a dificuldade que eu já vi na minha vida Nível arde que judia no dia de dia é aceitar o nosso fim Ai, 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 cê me bateu sem nem triscar Ai, ai, foi minha culpa, meu erro, eu mereço pagar Eu só lembro da briga dos cacos no chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Cê juntou suas coisas e saiu no mundão Não voltou mais não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga dos cacos no chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Cê juntou suas coisas e saiu no mundão Não voltou mais não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não De jeitinho diferente pra se apaixonar Isso é Fabio! Ai, 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 cê me bateu sem nem triscar Ai, ai, foi minha culpa, meu erro, eu mereço pagar Eu só lembro da briga dos cacos no chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Cê juntou suas coisas e saiu no mundão Não voltou mais não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Eu só lembro da briga dos cacos no chão e dos palavrão Cê chorando com meu celular na sua mão, vacilei grandão Cê juntou suas coisas e saiu no mundão Não voltou mais não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Bora Neto, bora Bruno, bora Calhau Toda turma da Tapajós Produções